Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma semifinal de um rei da mesa, de um lado nós temos Biel, e do outro nós temos Jonathan. As séries hoje bem interessantes, nossa, tivemos Biel puxando Fire Lorde, tivemos o jogo do Amores, Fear contra Ed, hoje tá sendo bem interessante de acompanhar e vamos ter Jonathan puxando o Blademaster contra elfo, ó, Biel vai puxar o Demon Hunter e o mapa de Lester Refuge. Bora que bora! Acompanhar essa metia por aqui valendo uma vaga nas finais da Winner's Racket do rei da mesa. Enquanto isso, partida entre Fred e Dazzle não foi concluída. O remonto já vai aparecendo, do outro lado o Blademaster também, talvez o Jonathan queira fazer aquele típico me ver teu item. Ele assalta o campo e vai embora, velho. Você já parou pra pensar que o Blademaster é um sacana imenso, velho? Ele vem, mata o cara que tem um item e sai embora, deixa os restos mortais, o resto da galera, tipo, presenciando os restos mortais do seu amigo, cara. Mano, Blademaster é um sacana incrível, velho. Agora os Trolls não tem o seu amigo ogro aqui, velho. Mano, vocês nunca pararam pra pensar nos sentimentos do... da galera do campo neutro, né, cara? Nossa, maior tristeza. Agora foi muito sad, cara. Muito sad. Sad feelings. Vamos lá, Biel. Consegue fechar o campo, mas o Jonathan já está dando aquele... Alô? Não sei se essa aqui era casada, mas ele já chegou no... Alô, casada. Vem sempre aqui. Vem sempre aqui, só na... na espadada ali no meio, cara. Consegue finalizar antes dela tomar... O suquinho maravilhoso da Muel. O sentimento do Troll é arranjar outro ogro pra andar com eles. Ô, já imaginou se tivesse respawn no Warcraft 3, velho? Alô, Blizzard! Ideias pra Blizzard. Ideias malucas pra Blizzard, velho. Pra ter um monte de item no mapa. Já imaginou? Respawn? Jonathan segue aí com uma opressão nesse early game. Indo pra tier 2. Vamos ver qual vai ser o segundo herói. Será que vai ser um Shadowhunter? Ele tá jogando bem em Ritmo and Style por aqui. Mandando bastante pressão com seu Blade Master. Mas olha só quem já apareceu. Demon Hunter contra o Blade Master. Os dois estão fazendo aquela típica match-up. Aquela reviravota. Aquele 1x1 clássico, clássico, clássico. A vantagem do Demon Hunter é que ele tá no level 2 e tem essa soma na Burn. Que vai despedaçando com todos os despedaços. Mas ele bate o Scroll. Vai pra cima. Vai pra cima. O Biel já abre também a sua poçãozinha. E vai sair vazado. Tem ainda botinha de velocidade. Ele vai recuperar. Que vai vencer. Que vai vencer. Demon Hunter ganha com 5 pontos de vida. Só voltou. Ele deu aquele espacinho pra trás. Recuperou um pouquinho de vida e falou. Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, meu amigo. Beitou o Jonathan pra morte. Mas ficou no quase. Ficou no quase. Jonathan já faz a transição para a Tier 2. No entanto, ele tá levando um tempo. Ele tem que investir isso pra trazer de volta o Blade Master. E tá ganhando, não ganhando, mas tá usando o tempo, os recursos que ele poderia estar usando pra fazer o Shadow Hunter. Pra você perceber o quão pesado que é de você perder um herói desse jeito. Principalmente no meio da transição. Do finalzinho da transição. Porque você perde tempo de treinar o seu segundo herói por conta dessa morte que acabou de acontecer. Já bate o Scroll. Agora o Biel vai tomando o controle dessa partida. Comprar briga contra este Grantzinho que vai batendo em retirada. No entanto, vai acabar o efeito do Scroll do Speed Racer. O Biel pode fazer a finalização. Vai rolar o Deny por parte dos ogros gigantescos. E por aqui o Biel ainda não anda. Por essas bandas ele ainda não anda. Porque os ogros são violentíssimos esse dano. Segue na contestação com alguns Red Hunters. Essa botinha de velocidade do Biel garante alguns abates. Porque você sempre vai ter alguns hits extras. Olha como ele vai pra cima do Red Hunter sem nenhum problema. Eu vou ter que agora tomar cuidado com alguma se estender demais. Demon Hunter. Recua enquanto Shadow Hunter vai aparecendo. As tropas de um jogador estão sob a taxa. Segundo herói. Keeper. Keeper vai fazer bons pick-offs, cara. Vai ser uma situação meio complicada de você conseguir lidar. O quê? Unidade fora de posição pode ser pego pelo Keeper. Vai ficar uma situação complicada. E agora o Biel pode começar a fazer uma transição também para Ursos. E para Tier 3. Tem algumas Hunters por ali. Mas por enquanto ainda não está numa grandiosa vantagem contra o Jonathan. Inclusive o Jonathan tem um pouquinho mais de supply. Do outro lado o Biel consegue fazer e efetuar um roubo. Fica com a poção superior de mana. Enquanto o Jonathan está sofrendo pouco para finalmente conseguir pegar o level 2 do seu Blade Master. Biel. Circlet conquistada. Ele está correndo atrás dos itens. Até para negar itens para o Blade Master do seu adversário. Porque sabe que agora não está no melhor dos momentos. O Blade Master já perdeu esse controle de mapa. Que possivelmente um jogador como o Hitman gostaria de estar fazendo. O Jonathan também quer. Mas o seu adversário já conseguiu forçar algumas brigas boas. E agora fica naquela situação desconfortável. Pô. O meu Shadow Hunter está com o level baixo. O meu Blade Master não tem tantos itens. Vou ter que forçar alguma coisa do meu adversário. Como por exemplo. Ele fazer um campo. E tentar. E eu conseguir comprar uma briga boa contra ele. Vamos ver se ele vai conseguir realmente executar por aqui. O Blade Master acaba sendo pego. E salvo pelo dispel do Spirit Walker. O Biel continua insistindo nessa briga. E acaba perdendo. E foram esses. Os princípios aí do Jonathan tentar buscar essa briga. Tentar criar. Uma situação desconfortável para o Biel. E forçar essa briga de forma. A ele conseguir levar algumas coisas do seu adversário. Mas ele se estendeu demais com esse Blade Master. Se estendeu demais com o Blade Master. Uma situação que agora pode custar um pouco caro para ele. Acaba perdendo também o Spirit Walker. E o Biel vai chegando na Tier 3 com os seus ursos. Essa aqui é uma... É uma versão bem chata. De você conseguir salvar. Não era o melhor dos momentos para o Biel ainda comprar. Mas ele esperou um erro de posicionamento do seu adversário. E com o Entangle ele conseguiu segurar aquele Blade Master. E colocar ele de volta no cemitério. Raider tentando fazer essa transição. Agora o Biel tem um pouco de espaço para pegar o level 4. Pegar um pouquinho mais de item. Pegar um pouquinho mais de XP. Forçar um level 3, um level 4. E vai crescer ainda mais a diferença de níveis. Dessa... Dessa partida. Tem muito item de sustain. O Jonathan está no 50. E o Biel ainda está levando um pouquinho de tempo para puxar a sua Tier 3. E sem a Tier 3 ele não consegue lutar contra os... Com os ursos. E até foi por isso que ele deu uma recuada. Porque no 50-50 ele ainda não tem a força que ele gostaria de ter. O Fred Dazel ainda não acabou. Eu já mandei uma pergunta para os dois para saber o que está rolando. Depois dessa partida eu vou ver se os dois estão realmente jogando a partida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está aí. Level 3 Finalmente para os seus dois heróis Mas nessa caminhada o Biel já está um pouquinho na frente Level 4 do seu Demon Hunter Bom Jonathan, apesar dos pesares Ele não deixou a situação criar um snowball gigante E o Biel também ficou jogando um pouquinho safe Para não deixar com que alguma coisa bem complicada acontecesse Acuprando esse engage e indo para cima dos ursos No entanto, o resto do exército fica bem vulnerável Ele vai ter que utilizar muitos recursos para ficar segurando a onda E tentar salvar principalmente o Blade Master Já vai salvando também Estamos acompanhando aquele jogo clássico de elfo Onde você tem acesso a muitos staffs Acaba destruindo com um dos ursos E a concentração segue firme Jonathan, tem que salvar o Blade Master O Blade Master está ali no meio de geral Vai comendo, solto o contra o Demon Hunter Mas nessa briga o Blade Master acaba levando a pior O Demon Hunter consegue fazer uma eliminação por aqui E o Biel percebeu esse erro de posicionamento do seu adversário Acabou punindo muito, muito bem Vai viver novamente o Blade Master Estará de volta nos próximos minutos Mas o Biel segue crescendo Aproveita essa janela, essa oportunidade para abrir uma expansão E também de fazer alguns campos Qual foi o item que ele tirou? O Battle Hunter vai pegar no level 4 E também conquistar este item Qual vai ser? O itemzinho de aura, será? O Book of the Dead Ok, 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 ok Pode fazer uma boa diferença nos próximos minutos Piel finalmente agora tem acesso a Orbe do Veneno Mas o Piel já tem um... Um exército bem estruturado, cara Um barra um com cada uma das suas unidades Os Wind Riders não vão ter tanta liberdade assim Por conta da contestação As direitos conseguem causar um dano bem chato Em cima dos Wind Riders Sem falar que eles apanham muito fácil Você pode ficar de olho na vida por aqui Olha como eles caem muito, muito, muito rápido Piel já consegue faturar a level 5 Porque o Book of the Dead é a última esperança aí do Jonathan Pra tentar a briga, fazer a briga render ao seu favor Mas mesmo ele já foi rapidinho, rapidamente eliminado Tem que salvar o Kodo O Kodo conseguiu mastigar um dos ursos por ali Ele vai tentando manter todo mundo de pé O Blade Master tá tentando causar o dano Mas já é salvo por meio daquele staffzinho E foco pra cima do Blade Master Ele acaba tomando um Tangle A situação vai se complicando cada vez mais a ponto de eu quase me afogar por aqui Em tanta emoção, cara Meu amigo, situation complicada O Jonathan vai mandando O GG, vitória do Biel Eu gostei da movimentação dos dois jogadores Nessa partida por aqui O Blade Master fez uma boa rota No começo do jogo Conseguiu alguns abates Só que o Biel não deixou passar Ele rodou bastante bem com esse Demo Hunter Conseguiu fazer alguns momentos de contestação muito boas O Jonathan também cresceu na partida E conseguiu fazer alguns abates A ponto que ele conseguiu se recuperar o level 3 Ali, conseguiu pegar um level No entanto O grande problema foi que Depois dessa briga Ele acabou apanhando bastante Esse erro de posicionamento do Blade Master Acabou criando uma situação bem desconfortável Que foi a mais desconfortável até agora para o Jonathan Vantagem E jogo conquistado aí pelo Biel Que está na final winners Agora vamos aí para o próximo lado da tabela Que está um pouquinho atrasado E aí